A Califórnia era tão famosa por seus garrafamentos quanto pelo seu sol. Antigamente as pessoas achavam que essas imensas rodovias resolveriam o problema, mas estavam erradas. O segredo é um bom gerenciamento de tráfego. E não existe exemplo melhor do que Pleasanton, a leste de San Francisco. Pleasanton fica na junção de duas grandes rodovias. E isso faz parte do problema. Muito tráfego de gente tentando cortar caminho. E assim, como em muitas grandes cidades do mundo inteiro, novas cidades satélites estão aumentando os congestionamentos. Jeff Knollis é diretor interino de transporte. E é função dele fazer as coisas andarem de novo. Infelizmente estão construindo suas casas a dezenas de quilômetros do local de trabalho. Então, estas rodovias ficam lotadas não apenas com os trabalhadores que dirigem uma hora ou mais até o trabalho, mas também porque é uma rota importante de caminhões entre o porto de San Francisco e as fazendas no interior do vale. Jeff ajudou a aliviar os congestionamentos nessa rodovia, usando semáforos inteligentes que permitem que apenas um carro entre na alta estrada a cada vez. As luzes mudam em poucos segundos, então os motoristas parados na alça de acesso podem relaxar e entrar com segurança. Eles sabem que irão ter sua vez em menos de um minuto. Todas as inovações aplicadas aqui também dependem muito de tecnologia e psicologia da direção. Isso funciona. A psicologia também funciona em áreas escolares. Aqui nós temos uma escola local adjacente a uma das ruas mais movimentadas e a velocidade é um problema. Então as pessoas precisam ficar abaixo do limite de velocidade que é de 55? 55 normalmente. 40 quando há travessia de crianças indo ou voltando da escola. E é um simples indicador de velocidade alimentado a energia solar que detecta e mostra a velocidade de cada carro conforme ele se aproxima. E mais uma vez, está tudo na mente. E vocês descobriram como funciona? As pessoas percebem que funciona. Em engenharia de tráfego a percepção é quase 100% da nossa meta. Nós falamos com alguns pedestres que estavam passando mais cedo aqui perto deste sinal e eles notaram que os motoristas diminuem quando passam pelo sinal, que isso afeta a direção. E eles gostaram. Não tem lombada, não tem nada para obrigar as pessoas a diminuir a velocidade. Elas preferem diminuir e isso é ótimo. Mas Jeff tem uma carta na manga. É um instrumento de controle de velocidade. Ele não usa multas altas como punição, mas acerta o motorista onde mais dói. O semáforo sensível à velocidade é uma espécie de símbolo de todo o projeto, não é? É sim. É um de nossos instrumentos mais peculiares. Aqui em East Pleasanton, nós temos duas rotas básicas paralelas à autoestrada. A Stanley Boulevard e a Vineyard Avenue. E esta parte da Vineyard passa atrás de uma zona residencial. E muitos moradores daqui estavam preocupados com o barulho. Então, bem aqui neste cruzamento, nós instalamos um semáforo que fica vermelho se o motorista estiver trafegando em alta velocidade. Se dirigir muito rápido, você vai ter que parar. Desde que foi instalado, ele reduziu o número de incidentes por velocidade de 60 para apenas 6 por hora. Este projeto funcionou ainda melhor do que imaginávamos. Quando as pessoas sabem do semáforo, elas simplesmente diminuem porque ninguém quer um sinal vermelho pela frente. Elas ficam tão ansiosas para pegar o sinal verde que diminuem a velocidade se isso ajudar a pegar o semáforo aberto. Então, vamos experimentar, mandando ver na estrada. De vez em quando, precisamos testar se o semáforo está funcionando direito e o único modo de fazer isso é... Testando, isso é uma experiência científica. E eu estou com o chefe. Isso aqui não é por diversão, é puramente científico. Puramente científico. Não tentem fazer isso também. Eu estou dirigindo acima de 70. Mas estou com o diretor do controle de tráfego. Ele está me dizendo para diminuir e eu peguei o sinal vermelho. Te pegamos. Me pegaram. E eu levo uma penalidade de 5 segundos de castigo. Parado no semáforo vermelho. Então, não é necessário punir as pessoas com multas altas. O incentivo de não pegar o sinal fechado parece estar funcionando. Este semáforo funciona muito melhor do que tínhamos imaginado e é isso mesmo. A simples recompensa em potencial de um sinal verde se rodar devagar e o castigo de um sinal vermelho se estiver indo depressa demais são suficientes para fazer todo mundo diminuir e é impressionante. Jeff tem todos os semáforos, sensores e imagens de vídeo conectados a uma central. Mas para conhecer o software de tráfego mais avançado, precisamos viajar 200 quilômetros pela 680 até uma cidade chamada Campbell. BeatTheTraffic.com é um site por assinatura que recebe constantemente informações atualizadas dos departamentos de polícia e de trânsito e dados de milhares de sensores nas ruas. Mas este sistema também considera o futuro, levando em conta coisas como eventos esportivos e a previsão do tempo. Andréa Geslec garante uma previsão acurada para qualquer momento ou qualquer rota para um período de sete dias. Tá, pode ser meio chato dizer isso, mas eu já tinha essa informação. Eu sei que não devo pegar esse trecho de manhã e no horário de pico à noite. Isso é tão preciso que se eu sair de casa um pouquinho mais tarde, isso irá fazer uma diferença enorme? Eu acho que sim. É muito preciso porque ele leva em conta o seu caminho inteiro. Então ele divide a sua rota em intervalos de 10 minutos. E para cada 10 minutos ele escolhe a previsão para aquela hora. Então ele usa a mesma previsão para o caminho inteiro. Também há uma versão avançada em 3D do sistema, que foi projetada especialmente para os canais de TV. Os gráficos são baseados em fotografias por satélite. Isso dá um bom toque de realismo. Isso aqui pode custar o emprego dos repórteres aéreos de tráfego. Isso que estamos vendo agora é ao vivo. É. Estes são os sensores ao vivo, usando a unidade de transmissão na web. Nós podemos configurar para mostrar dados em tempo real ou mostrar as previsões que também mantemos em nossos servidores. E vocês definiram alguns pontos de referência ali que fornecem um modelo que as pessoas conseguem reconhecer, não é isso? Isso torna muito fácil para as pessoas reconhecerem onde estão. A nossa meta é tentar fazer um produto fácil para as pessoas compreenderem. E parece muito legal, hein? E fácil de ler também, né? O serviço básico do Beat the Traffic já está disponível e funciona em 19 cidades norte-americanas. Com uma assinatura a 20 dólares por ano, é certamente muito mais barato do que a gasolina que você gastaria ficando parado no trânsito. E aí Obrigado.